Salve família, chegamos em Águas Lindas, hoje mais um rolê de MPC, vamos botar uma comida aqui Pô, tá sendo um prazer enorme receber aqui no palco da Barijari Esse moleque que eu considero pra caralho, que virou meu irmão e muito rápido Rapaziada, agora com vocês, chega pra cá um pão Não te falo a verdade, se acredito, que a sua mente eu não pendei por mim Se eu tava na minha pele, ninguém expiu, eu aprendi lá no meio que tem Mas se eu te falo a verdade, se acredito Rapaziada, tem a mão pra rolar, só porcaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão carca, muita atenção, mas eu não só cansa, tô com meu papão na mão Hoje eu vou pra caralho, pra caralho, pra caralho, pra caralho Serra puxadinha, 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 puxadinha Mas para nitir o verde broke recognATH Olha só, olha só ta, 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 ta... Ta, 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 ta... Ta, ta, ta... Ai, eu nem sei de quem é essa festa De quem continua concedendo essa festa Já vê ti tem uma coisa que bate com Jesus Obrigado.